Ser atleta é um desafio diário. É preciso dedicação, foco e muita disciplina. Mas ser pai é o maior e mais gratificante desafio de todos. Quando meus filhos nasceram, senti um instinto imediato de proteção e cuidado. Cada pequeno momento como alimentar os meus filhos é uma oportunidade de mostrar cuidado e amor. Ajudar a minha filha com conselhos e se concentrar nos estudos é outro jeito de estar presente. E o Thinker da Doterra é uma grande ajuda nesse momento. Assim como no esporte, ser pai exige preparação, dedicação, mas acima de tudo, amor. Esse kit especial da Doterra foi pensado para pais como eu, que querem cuidar da família com produtos naturais e de alta qualidade. O novo difusor Misty é incrível. Ele transforma qualquer ambiente com tecnologia, sem água e é ativado por movimento. E com o aroma envolvente do on-guard, minha família pode desfrutar de um ambiente super acolhedor. Cada momento juntos é único e poder usar produtos que cuidam da família faz toda a diferença. Nesse Dia dos Pais, celebre com esse kit incrível da Doterra. Cuide de quem você ama com toda a pureza da Doterra. Tchau!